Hop-Hop, a coruja Pernas, ombros e cabeça e cabeça Pernas, ombros e cabeça e cabeça Queixos, mãozinhas, um e dois Pernas, ombros e cabeça e cabeça Essa dança é divertida Venha que eu vou te ensinar Essa dança é divertida Desce com a gente também Vamos tentar mais rápido Pernas, ombros e cabeça e cabeça Pernas, ombros e cabeça e cabeça Queixos, mãozinhas, um e dois Pernas, ombros e cabeça e cabeça Vamos tentar mais rápido Pernas, ombros e cabeça e cabeça Pernas, ombros e cabeça e cabeça Queixos, mãozinhas, um e dois Pernas, ombros e cabeça e cabeça Queixos, mãozinhas, um e dois Pernas, ombros e cabeça e cabeça Pernas, ombros e cabeça e cabeça e cabeça Queixos, mãozinhas, um e dois Pernas, ombros e cabeça e cabeça e cabeça Hop, 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 a coruja Olá Formigas marcham de uma em uma pra lá Pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá Pra cá A formiguinha com sede ficou Parou um pouquinho e água tomou E todas vão marchando para baixo do chão Fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas Pra lá Pra cá Formigas marcham de duas em duas Pra lá Pra cá Pra cá Cadarço da formiguinha soltou Ela parou e o sapato amarrou E todas vão marchando para baixo do chão Fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três Pra lá Pra cá Formigas marcham de três em três Pra lá Pra cá Outra formiguinha entrou no carrinho E foi se encontrar com seus amiguinhos E todas vão marchando para baixo do chão Fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Pra cá Pra cá Pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Pra cá Pra cá Passaram na casa de uma amiguinha E a convidaram pois tava sozinha E todas vão marchando para baixo do chão Fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de cinco em cinco Pra lá Pra cá Formigas marcham de cinco em cinco Pra lá Pra cá Formigas marcham de cinco em cinco E uma grita Já chegamos! Hop Hop A Coruja De manhã depois do café Temos coisas pra fazer O Peck Peck Quer brincar E assim vai esquecer Então peguei a escova de dentes Sem preguiça Vamos lá passarinhos Na escova colocamos a pasta Agora comecem a escovar os seus dentinhos Para cima Para baixo Todos os dentes temos que limpar Para cima Para baixo E bem direitinho temos que escovar A noite os passarinhos têm muito a fazer O Hop Hop Guitarrista vai tocar até o amanhecer Então peguei a escova de dentes Sem preguiça vamos lá passarinhos Na escova colocamos a pasta Agora comecem a escovar os seus dentinhos Para cima Para baixo Todos os dentes temos que limpar Para cima Para baixo E bem direitinho temos que escovar Mesmo que queiram brincar e se divertir Ou virar um guitarrista e a música curtir Eu sei que vocês gostam muito de brincar Mas não esqueçam que precisam se cuidar Então peguem a escova de dentes Sem preguiça vamos lá passarinhos Na escova colocamos a pasta Agora comecem a escovar os seus dentinhos Para cima Para baixo Todos os dentes temos que limpar Para cima Para baixo E bem direitinho temos que escovar E bem direitinho Hop, hop, aqua coruja Um, dois, três Borboletas coloridas Quatro, cinco, seis Borboletas coloridas Sete, oito, nove Borboletas coloridas Dez borboletas Boa Um, dois, três Um, dois, três patinhos de borracha Quatro, cinco, seis patinhos de borracha Sete, oito, nove patinhos de borracha Dez patinhos de borracha Lindas joaninhas Lindas joaninhas Lindas joaninhas Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove, dez Hop, 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 a coruja Olá, Peck, Peck, o pica-pau Olá, hop, hop, a coruja Isso é um avião Ele voa muito rápido Isso é um caracol Ele rasteja muito devagar Rápido, bem rápido O avião voa pelo ar E o caracol Anda devagar Hop, hop e Peck, Peck Correm muito rápido Rápido Rápido, bem rápido O avião voa pelo ar E o caracol Anda devagar Rápido, bem rápido Do avião voa pelo ar E o caracol Anda devagar Rápido Rápido, bem rápido O avião voa pelo ar E o caracol Anda devagar Rápido, bem rápido Rápido, bem rápido Rápido, bem rápido Como um avião voa Isso mesmo, rápido Rápido, bem rápido E o caracol Rasteja muito devagar Hop, hop, a coruja Teste jeito faz a sopa Faz a sopa, faz a sopa E vamos começar então Lavando os vegetais Desse jeito corta o brócolis Corta o brócolis, corta o brócolis Desse jeito corta o brócolis Corta bem no meio Desse jeito corta a batata Corta a batata, corta a batata Desse jeito corta a batata Corta bem no meio Desse jeito corta a cenoura Corta a cenoura, corta a cenoura Desse jeito corta a cenoura Corta bem no meio Desse jeito corta a cebola Corta a cenoura, corta a cenoura Desse jeito corta a cenoura Corta bem no meio Desse jeito faz a sopa Faz a sopa, faz a sopa Desse jeito faz a sopa Hop-hop, a coruja Bom apetite, brinquedos! A CIDADE NO BRASIL